Tem gente que nasceu foi pra luxar E eu nasci foi pra dar luxo Vagueiro de luxo Sinto que eu estou sentindo que perdi você Se não te dei o todo meu amor e só te fiz sofrer Mas quando vai enxergando a noite Aí vem as lembranças e saudade machuca A noite é fria, falta de você Amor é uma tortura Rolo na cama pensando em você Mas você não está Mais uma vez acordei sem você Amor a lhe esperar Mas cai a ficha que eu não vou te ver A dor do peito aumenta e parte o coração Minha companhia é a mesa de um bar O copo e o violão Bota mais uma que quem bebe é nó Vivo sem ruído Jogado na rua pensando em você Já não tenho paz e não quero viver Com a tua ausência tudo é solidão Vivo sem ruído Perdido no mundo como um passarinho Que perdeu as asas e ficou sem ruído E nunca mais vai conseguir voar Não sei o que aconteceu Que eu fiquei desse jeito Depois que você me deixou Não durmo mais direito Me iludiu com o seu falso amor Depois disso jogou esse pobre na rua Se eu morrer amor é enriagado A culpa é sua Vivo sem ruído Vivo sem ruído Jogado na rua pensando em você Já não tenho paz e não quero viver Com a tua ausência tudo é solidão Vivo sem ruído Perdido no mundo como um passarinho Vivo sem ruído Que perdeu as asas e ficou sem ruído E nunca mais vai conseguir voar Vivo sem ruído Jogado na rua pensando em você Já não tenho paz e não quero viver Com a tua ausência tudo é solidão Vivo sem ruído Vivo sem ruído Perdido no mundo como um passarinho Que perdeu as asas e ficou sem ruído E nunca mais vai conseguir voar Vivo sem ruído Vivo sem ruído Vivo sem ruído Vivo sem ruído